Seu Jarbas tem uma bonita história de vida. Tem três filhos, seis netos e uma bisneta. A família é fruto da relação de 59 anos com a esposa Ilda, que faleceu há dois anos. Ativo aos 83, ele escreveu dois livros. No último, manifestou o desejo de doar o corpo à Faculdade de Medicina da UFMG. Carta aberta à minha família. A vida humana é um poema, mas quando o poema chega ao seu fim, a vida humana também chegará. Morrer, todo mundo vai morrer, pois o nascer pode ou não acontecer, mas o morrer inevitavelmente ocorrerá. Entretanto, há um outro caminho a ser dado ao corpo após a morte. Esse mesmo corpo que, às vezes em vida, pode ter proporcionado tantos benefícios a seus semelhantes, poderá continuar ainda a ser útil aos outros. A escolha implica em despedida, sem velório, flores e enterro. Para ele, a vida segue na memória de quem fica e na história que ainda escreve. A última palavra será da família. Porque se a família resolver, não, eu vou enterrar meu pai. O problema é deles, não é meu não, porque eu não estou aqui mais para dar a minha opinião. Há 785 cadastrados no programa Vida Após a Vida, da Faculdade de Medicina da UFMG. É Maurílio quem orienta a família do doador quando há o aviso da morte. Ele faz contato com o serviço funerário e libera a documentação junto ao cartório. O trâmite dura, em média, duas horas. Ele também é voluntário. Eu sou doador também. Eu acredito na seriedade da Faculdade de Medicina. Eu faço parte desse processo. E sei da importância deste corpo para a formação dos médicos. E o convencimento da família? É, foi meio complicado, né? Porque as pessoas ainda... Cultura de enterrar o corpo, de velar o corpo, isso é uma coisa nova. Então a minha família teve que passar também por um processo de orientação, de convencimento. Eustáquio é responsável por preparar as aulas no laboratório. Ele explica que o tempo dedicado ao velório e as técnicas utilizadas pelas funerárias para a manutenção dos corpos prejudicam o material fundamental na formação dos alunos. Nas primeiras 24 horas de óbito, é interessante para que a gente, no meu caso aqui, faça a realização do procedimento de conservação para o estudo. Ou seja, é interessante que esse procedimento não seja feito na funerária, que apenas faça uma higienização no corpo. Até porque, muitas das vezes, o velório não é muito prolongado, né? Quando tem essa situação de doação. Aqui a morte se alegra por socorrer a vida. A frase escrita em latim no Laboratório de Anatomia da Faculdade de Medicina da UFMG revela o valor desta relação. Se a doação de órgãos traz benefícios imediatos a pacientes, a doação de corpos gera conhecimento a gerações. Um trabalho que tem entre suas principais referências Leonardo da Vinci, um dos precursores do desenho anatômico. O pintor e inventor italiano fez 1.200 desenhos ainda no século XV, mesmo diante da forte influência da Igreja Católica, que condenava as pesquisas científicas. Os esboços ajudaram a análise do corpo humano e a formação de médicos e outros profissionais da área da saúde. O coordenador do projeto na UFMG lembra que a morte traz lições em vida. Tem uma questão, vamos dizer assim, mais humanística, que é a possibilidade de você conviver com um cadáver, o impacto que isso provoca. Impacto no sentido de você perceber ou constatar que a vida é finita. E essa finitude da vida, ela também se aplica em relação à sua capacidade de interferir. Ou seja, o estudante, ele chega aqui, jovem, primeiro achando que ele é imortal. E esse impacto faz lembrar que ele não é imortal. Que aquela pessoa ali que teve uma vida como ele, que viveu como ele, veio aqui e fez esse gesto nobre, para que ele possa perceber essa importância da finitude da vida. Que ele, como profissional, também tem os seus limites. Ou seja, por mais competente que ele seja, chega um momento em que ele não pode alterar a questão da finitude da vida. Obrigado. Obrigado.